HCU, Unidade de Comunicação Huntman. Estas situações lhe parecem familiares? Você é responsável pela eficiência de produção e ao mesmo tempo precisa reagir a mudanças imprevistas? Em especial com frequentes mudanças nos funcionários, as dificuldades de comunicação e compreensão são inevitáveis. Alguns operadores não querem ou não conseguem entender ou simplesmente esquecem o que há para fazer das máquinas. O resultado? Atrasos impedidos. Produtos individuais com porções sem precisão ou mesmo produzidos de forma totalmente incorreta. Infelizmente, essa é a rotina do dia a dia da produção. Além disso, os requisitos de planejamento e documentação não param de crescer. Esta carga burocrática gera estresse e insatisfação. No fim das contas, todos esses desafios levam a aumentos nos custos de produção, ao mesmo tempo em que o mercado pede preços cada vez menores. Na realidade, existe uma solução simples. HCU, Handman Communication Unit. Administração eficiente de materiais, funcionários e máquinas facilitadas sobremaneira. O que o HCU é capaz de fazer? Registro e documentação de todos os dados de produção. O HCU ajuda na avaliação e análise. O HCU ajuda a controlar e otimizar a produção de forma simples e confiável. Muitas decisões devem ser tomadas com base em intuição. Por exemplo, quando o volume de produção aumenta repentinamente. Agora, você pode ter evidência para sua intuição usando dados confiáveis, pois o HCU registra todos os dados de produção em tempo real. Se você souber os produtos que devem ser produzidos, quantos operadores e quais máquinas estão disponíveis, o HCU tem condições de calcular o tempo efetivo de produção. Isto é, com o HCU é possível planejar de forma realista com base em experiência se existe viabilidade para atendimento dos pedidos adicionais. Todos os dados de produção controlados a partir de um único ponto centralizado. Isto é facilitar o planejamento da produção. Selecione pedidos individuais com um clique do mouse. Distribua-os de forma rápida e fácil para as linhas disponíveis. Arrastar, soltar, pronto. Esta é a vanguarda no planejamento de produção. Você pode continuar a depender em sua intuição para pedidos adicionais imprevistos, mas a partir de agora é possível embasar isto com dados confiáveis. Vantagens convincentes. Com o HCU, você tem flexibilidade no atendimento de mudanças imprevistas, processos claros e reproduzíveis e evitar situações de excesso ou falta de capacidade. A concorrência e as pressões de custo aumentam continuamente. Isto, é claro, traz a pergunta de como aumentar a eficiência de produção. Na prática, o registro de dados é com frequência problemático. Portanto, a maioria dos dados é registrado manualmente e somente por curtos períodos de tempo. Portanto, os dados disponíveis dificilmente estão atualizados. Isto levanta os seguintes problemas. Má qualidade dos dados. Registro de dados consome tempo. Portanto, isto impossibilita análise e otimização. Adote uma abordagem profissional para registro e análise de sua produção. Com o HCU, toda parada de máquina é registrada com precisão. Assim, você está ciente de se a parada de produção foi em função de quebra, erro ou outro motivo. Ao mesmo tempo, o turno e o número de operadores trabalhando com as máquinas ficam registrados. Estes dados precisos permitirão uma análise com significância e consequente otimização da sua produção. Um exemplo. Hot dog, linguiça, patê são produzidos em dois turnos. Uma comparação direta entre os turnos mostra que o segundo está produzindo bem menos linguiça que o primeiro. Basta um rápido exame dos dados de produção para descobrir que um dos operadores do segundo turno estava em licença médica. Com o HCU, é possível comparar máquinas em dias diferentes. Assim, passa a ser fácil e rápido identificar os pontos fracos de sua produção. O registro de dados do HCU permite identificar fácil e rapidamente pontos fracos em sua produção, otimizar processos e significativamente reduzir seus custos de produção. Vantagens convincentes. Outra questão que pode causar dores de cabeça em gerentes de produção. A questão do excesso no porcionamento. Por que é tão difícil dimensionar as porções com precisão? Há uma série de fatores que influenciam o peso. Temperatura, teor do ar, receita do produto e o desgaste da máquina. Estes fatores geradores de confusão só podem ser influenciados até certo ponto. Para estar do lado seguro e manter o peso exigido no porcionamento, só há uma possibilidade, excesso de produto. O problema é que compradores não pagam pelo excesso. Portanto, qualquer excesso de recheio, independentemente do motivo, é o mesmo que distribuir dinheiro. Portanto, a questão é, como reduzir o excesso de enchimento? O HCU tem uma solução para este problema também. O HCU ajusta o nível de enchimento em tempo real. Enche, pesa, controla e, se necessário, ajusta o nível de enchimento, compensando os fatores de confusão imediatamente. Assim, o ciclo de controle do HCU sempre garante o peso ideal de enchimento. Nossa experiência demonstra que, quando o HCU é introduzido em uma operação de produção, primeiro há uma redução nas variações de peso de 1% para 0,2%. E, a partir da terceira semana, o peso de enchimento pode ser reduzido com segurança com base nos valores empíricos coletados. De modo que, após três semanas, o peso de enchimento pode ser reduzido em 2%. Para você, uma economia de 2% significa, com 250 dias de produção e uma produção diária de 20 mil quilos, um ganho anual de material de 100 mil quilos. Presumindo o custo do quilo do material em R$ 5,00, isto resulta em um ganho anual de R$ 500 mil. Graças ao HCU, em um caso assemelhado, o ganho foi o dobro deste. Pensando no retorno do investimento, fica claro que usar o HCU pode resultar em reduções de custos em muitas áreas. E o software tem apenas o baixo custo de licença. Portanto, o HCU é um investimento que se paga, de muitas maneiras. Resumindo, o registro de dados do HCU é preciso e sem esforço. A produção pode ser planejada de forma simples e eficiente. E o peso de enchimento é continuamente monitorado e otimizado. As vantagens falam por si. Redução de custos de produção. Garantia de consistência de qualidade. Garantia de confiabilidade do planejamento. Com o HCU. Garantia de confiabilidade do planejamento. Garantia de confiabilidade do planejamento. Garantia de confiabilidade do planejamento. Garantia de confiabilidade do planejamento.